Salve, salve galerinha, beleza? Tudo bem com vocês? Uma Pontes aqui na área, mano, chegando pra trazer mais um vídeo Aliás, o primeiro vídeo de Free Fire de 2022 aqui do canal Marcelo Tech E galerinha, vamos entrar aqui no Free Fire E já chegou a coisa bacana aqui, mano Incluindo o cara uma mochila que tá muito da hora Que é essa mochila Playback, que chegou agora E vamos ver se esse evento tá roubado ou não tá Porque ele tem uma coisa muito peculiar que tá dizendo ali, né? Vamos primeiro ler aqui, ó Aproveite a onda de calor e ganhe 50% de desconto por tempo Ilimitado, cara Então vamos entrar aqui e vamos ver como é que tá funcionando este evento Será que tá roubado? Lembrando que eu tô fazendo no início do evento Coloquei aquela recargazinha básica de 20 reais aí, né? A primeira recarga do ano, 20 reaisinho só Porque a gente não tem tantas condições assim, né? Essa recarga aqui, agradecer a galera que baixou o TikTok aí com o meu link Inclusive, cara, o meu link tá aí na descrição Se você não tiver o TikTok, pode usar o meu link aí Que você já vai tá ganhando uns trocadinhos E depois você vai assistindo vídeos e vai ganhando mais E depois você pode fazer a sua recarga aí, belezinha? E se você convidar a gente, você vai ganhar mais ainda, ok? Vamos lá Essa mochila, cara, eu gostei Ela tá falando aqui, eu consigo em 35 tentativas, beleza? 35 tentativas, aqui são 10 tentativas Então eu tenho que fazer 3 tentativas aqui e 5 aqui, certo? Então vamos lá, ó Só que ele fala o quê? Que ele vai dar desconto de 50% no primeiro giro Então vamos fazer já 10 aqui já de cara Vamos ver se tá fácil ou não tá esse evento A gente já vai saber disso agora, vamos lá Já vamos mandar 10zão aqui Já foi, já pegamos a mochila, mano De prima Já veio de primeira aqui a mochila Plyba Aqui são os itens que tem aqui disponíveis pra você tá pegando Entre eles tem aqui a mochila, né? E também tem o prêmio principal Ó, tente mais 15 vezes para ganhar 50% de desconto em 15 minutos Então 15 vezes, então, ó Se eu mandar aqui uma aqui de 79 Vamos lá, tá 79, são 15 vezes, ó Vou mandar mais uma aqui de 79 Já deu 10 tentativas, certo? Peguei aqui esse kit aqui que eu já tenho Esse conjunto, ok Eu quero pegar aquele prêmio principal E agora mais 5, né? Mandei 10, agora vou mandar 5 de 9 Vamos lá, uma Vamos ver o que que deu Deu isso Mais uma Cara, esse evento tá gostosinho de fazer, mano Não tá tão roubado assim não, tá? Vou mandar mais 3 aqui de 9 Vamos lá Mais uma E depois eu vou fazer uma de 10 com 50% de desconto Pra ver se a gente pega, velho Vamos ver aqui Vocês vão contando aí Vocês vão ver aí quantas tentativas eu consegui Beleza Onda de calor Consegui Agora eu tenho 50% de desconto dentro de 15 minutos Durante 15 minutos eu tenho 50% de desconto em todas as tentativas aqui Beleza? Então vamos lá Vamos aproveitar aqui e mandar mais 10 aqui Não veio nada aqui Vou mandar mais 10 de novo aqui E eu já pedi de comprar o passe, mano Eu tinha que deixar 600 de novo pra me comprar o passe Ai que burro Dá zero pra ele Já vacilei Vamos aqui, né? De um aqui Que é 4 timas agora Mais uma aqui Mais uma Vou mandar mais 5 aqui, né? E você tem 15 minutos pra você fazer aí, ó 50 Beleza, vamos mais uma aqui Nada É, mano Eu acho que o prêmio principal ali É 600 dimas, mano Sem choro Sem choro Vou mandar mais uma de 10 aqui E acabou, mano Não vou tentar mais aqui não Chega Veio outra mochila Outra prancha E o prêmio principal que eu queria não veio Tá? Vou gastar esses 4 aqui pra ficar 360 ali certinho Pronto Chega Chega, chega, chega Já gastamos aqui quase 300 dimas Pra mim tá suficiente Eu só chorão mesmo Porque eu sei quanto é que custa Eu trabalho suado pra conseguir esses 20 reais Beleza? Então, mano Tá aí, ó E durante esses 3 minutos agora aqui Eu vou ganhar esses 50% de desconto Poderia ficar tentando aqui mais vezes, né? Eu ainda tenho 300 Vou arredondar nos 300 ali, mano Vamos dar mais 30 aqui Uh, maravilha Ver os ticket armas royale E o ticket diamante Lembrando que Hoje tem ticket de Tem diamante royale novo também Que a gente já vai ver lá Eu vi ali num vídeo ali Não tenho certeza Vamos tentar mais aqui, mano Cara, tá difícil agora, hein? Eu acho que não compensa mais tentar mais não Chega Vamos aqui na mochila Cadê ela? Que engraçado que ela vai lá pra baixo, né? Era pra estar ali no começo Ó, mano Eu achei que ela ficava na frente Que nem mostrou ali, ó Na imagem lá Eu tava mostrando a mochilinha na frente, velho Agora que ela tá Nossas costas Aí, ferrou, hein? Fui, capiado! Vou ficando por aqui Espero que vocês tenham curtido o vídeo Fiquem todos com Deus E eu, ó Fui!